Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 13 de abril de 2021. Bolsas no 0x0 agora, futuros próximos dos zeros com leve queda pelo mundo. Aqui, descolado ontem das bolsas internacionais, nós conseguimos fechar o índice futuro em 0,78% positivo em função do recorde de importação da China, que causou um otimismo aqui para a nossa economia. A gente sabe que a China é o principal cliente do Brasil, fez com que o nosso índice fechasse no positivo e os índices mundo afora negativo. O T10 dos Estados Unidos disparou 1,7% e indica que a inflação ainda é um ponto de grande preocupação pelo mundo e a nossa EWZ lá fora, negociada nos Estados Unidos, está caindo 1,6%. Função da alta de ônibus, com o mundo caindo e hoje a EWZ para baixo, a nossa bolsa deve vir para baixo, tá, galerinha? E o Bitcoin, 63 mil dólares, novo recorde ontem da criptomoeda. Enfim, vamos às bolsas. Nikkei 225 fechou em positivo 0,72. Hang Seng fechou positivo 0,29. Xangai menos 0,48%. Futuros de índice agora menos 0,26 S&P 500, menos 0,34 US 30 e menos 18 Nasdaq Europa, Euristop menos 0,38%. O petróleo opera em alta, WTI 0,5 e o Brent 0,66, com suspeita de bombardeio do Oriente Médio. Não sei detalhes ainda, não consegui, não tive uma informação mais precisa, mas parece que teve um bombardeio por lá. Pouco, o petróleo está subindo se for isso mesmo. Bitcoin, como eu já falei, 62,7K agora de dólares. E o calendário econômico hoje, 9,6, tem PC mensal dos Estados Unidos, que junto com esses T10, que está subindo 1,7%, é um grande ponto de preocupação aí para a inflação, tá? Que a gente já vem falando há algum tempo. Porque quem vai pagar essa conta das ajudas? Não adianta, tem liquidez, tem dinheiro, alguém paga essa conta e reflete na inflação e essa é a grande preocupação do mundo, tá bom? Eu sou Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera Balança Mercado, Balança!